Eu não nasci quadrado, tenho um quadro clínico de excessos, uma convulsão que tenho por arriscar. Bom dia, Carolina. Só para alinhar o horário. E de janeiro. Aí, chegamos aí. Acabou? Caralho, porra, erraram meu nome, né? Botaram um acento com ideia aqui. Você aí que escreveu. É, não tem acento. Se é assim. E o Leonardo Amos. Amos. Eu amo, eu amo, eu amo o Leonardo. De novo, de novo. Se chama amor. Não quinta no céu. Não quinta no céu. Vamos lá. Vamos passar meio dia, porque os caras estão montando. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mas tá um sol do Rio de Janeiro mesmo, hein? Meu Deus. Meu Deus. O sol, ele faz carinho em você o dia inteiro. Com uma faca. Com uma faca. A nossa batera já tá aí. Nossa batera tá lá. A nossa batera tá lá. Transparente, não dá nem pra ver, mas ela tá subindo lá. É com esse sol. Não dá pra ver ainda. Com esse sol, não dá pra ver. Eu vou pedir pra galera me guiar ali e falar aqui. Toca aqui, ó. É aqui, ó. É tipo a nave da Mulher Maravilha, né? É. Você sabe que existe, mas você não tá vendo. Mas você não tá vendo. Mas você não tá vendo. Tem que tocar na fé, né, irmão? Na fé. E vamos torcer pro cara botar o seu lugar. É igual a roupa do Alfaiate do Chapolin lá também. É verdade. Só os inteligentes podem ver a batera, né? Vamos colocar a Helix à prova, né? A Helix pra moer hoje. Pra moer. Caralho. No sol do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, olha, eu vou te falar. Caralho, vocês são quentes mesmo. Caralho. Totalidade, né? Não vai ser sol aqui. Não dá, bicho. Eu preciso de um ND. É. Um N de A, né? N de A. Um N de A. Um N de A. Um N de A pra filmar o sol. Caralho. 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 Vai, tá show. O som, né? Tava massa pra ferrar, né? Solo de batera. Solo de batera, virada de 10 compasso. É assim que tem que ser, né? Valorizar o batera, men. Que tetrâner som, né? Que tetrâner som. Carioca girls, tão mais bonitas, sem... Até pra bem. Bem malhadas, vamo lá. Não tem música melhor, né? A qualidade desse conteúdo. Ah, cara, aqui ó. O conteúdo tá de qualidade, viu? O conteúdo tá de qualidade, eu posso garantir. Pera aí, pera aí. Chegou o momento. Chegou a hora, né? Coloquei aqui, ó, do lado do Slash, entendeu? Olha aí. Muito feliz, deu certo! Você tá da hora, ó. Dá uma testada. Parece animal. Vai... Óula! Óula, óula, óula. 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 Óula, óula. É sim. Óula, óula. Eu já tomo clorais e pró depressivos Antiácidos, anti-alte Eu testei algo que a Anvisa nem aprovou Eu tomo os meus clorais e pró depressivos Antiácidos, anti-alte Eu testei algo que a Anvisa nem aprovou Já me joguei no chão, machuquei os dedos Tomei mijada, não adianta Todo dia é dia de comemorar Todo dia é dia de comemorar Todo dia é dia de comemorar Já me joguei no chão, machuquei os dedos Tomei mijada, não adianta Todo dia é dia de comemorar Acabou? Acabou? E aí